E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mike e tô trazendo aqui mais uma localização do peyote pra vocês. Então se abrir no mapa, você vai vir aqui nesta marcação aqui ó. Certo? Bem aqui ó. Eu vou parar aqui agora. Chegando aqui no estacionamento, você vai entrar aqui na cerquinha. E ela vai tá bem aqui ó. Tá vendo? É isso daí. Mais uma localização. E vamos comer pra ver o que bicho dá. E tá bom aqui ó. Eu sou terrível por todos esses hambúrgueres Oh, por que... Isso não é bom Por que... Não é bom em tudo Por que... Eu nem gosto disso Eu não gosto disso Eu não gosto de mais cabelos Eu não gosto de mais cabelos Eu não gosto de muito Mano, isso é ruim Apenas Que legal, velho, olha aí Muito legal Um carro está chegando Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tem um trocado aí, tia É Deixou a vaca falando Então é isso daí, ó Mais uma localização Tá aqui, ó Viramos uma vaca Então é isso daí Muito obrigado por ter assistido Dá aquele like, aquele favorito Ajude o canal Muito obrigado Valeu! Tchau Tchau Tchau